Nós vamos agora, nós viajamos para outro país para trazer o próximo apresentador, o próximo apresentador, para trazer o próximo comediante e com vocês, Micas Carvalho! Eu sou um novo sol, do modo que arranjei uma teliteira e passo o viante. Eu, há dois anos atrás, eu vim aqui para o Brasil e fui fazer um estágio de mestrado, lá no Olímpico 3, com um... Não foi uma piada, é verdade. Fui lá no Olímpico 3 e tive numa instituição com crianças e adolescentes de risco. E eu, como todo educador social, eu queria fazer uma dinâmica com eles. Com o meu português portuguelo, né? O que é que eu digo? Rapazes, vocês vão para a esquerda. Raparigas, vocês vão para a direita. Mira-se uma fala assim... Rapariga é tua mãe! Eu olho para ela e digo, bom, estou à minha inocência, mas a minha mãe é uma rapariga. Uma moça, uma garota, tudo o que tu quiseres. E depois vira solto e fala assim... Calma, ele é gringo, ele está boiando. Aí eu vi para ele e digo, boiando? Cara, boiar é na praia quando tu estás no mar, que é isso? Aí galera, no meu estágio, eu sentia-me feliz, só que eu precisava de amigos. Estava com muita solidão. E como eu gosto de jogar futebol, eu fui lá no terreno, no futebol do ano 23, e eu disse uma coisa muito simples. Olá, tudo bem? Eu estava à espera do que me ensinaram lá em Portugal. O cara respondeu, sim, tudo bem. Mas ele respondeu, e aí, beleza? Beleza? Ele está-me a tratar de homem belo, bonito. Eu fiquei contente, mas desconfiado. Aí o cara fala assim... Aí eu digo assim, é tudo bem. E ele fala assim... Ah, tu és espanhol? E eu, não cara, eu estou falando português contigo. Tá tudo bem? E ele, não, não, isso aí é espanhol, cara. Eu dici-se aqui 27 anos para saber que eu estava falando espanhol este tempo todo. E vocês também falam, parabéns. Aí eu digo assim, não cara, eu estou falando português. E ele diz assim... Vira-se outro moleque e diz assim, o que é que o moleque quer? E ele fala assim, deixa comigo. Eu hablo espanhol. Tu, jogar futebol com nós outros aqui. Ok, eu vou jogar futebol contigo, beleza? Obrigado, amigo. Aí, eu estava no estágio, estava tudo bacana. Com os meus amigos também estava bacana. Só que eu cheguei transpirado para a instituição. E o que é que eu faço em pleno mês de agosto? Tirei a minha camiseta. Aí eu vou nu para a instituição, tipo, sem camiseta, né? E o cara diz-me assim, ei, tu está pelado. E eu, eu estou com o pé ao lado? Meu pé está bem reto, cara. Não, tu está nu. E eu, ah, pelado significa nu. Até aí, nenhum problema. O problema foi o dia seguinte. Quando o cara do futebol me escreve por WhatsApp. E aí, vamos jogar uma pelada? O cara do futebol é doido ou o quê? Vocês joguem todos nu. Estão em polícia. Não entendo o negócio, não? Aí, galera, eu tinha o estágio, tinha amigos, mas faltava uma coisa. O amor. Nossa, quando eu escrevi o texto, eu coloquei, público vai fazer, oh. Aí, ela disse-me, amor, eu vou-te levar ao restaurante. Opa, que bacana. Aí ela leva-me para onde? No RU da UFT, restaurante universitário da UFT. Eu chego lá e digo, amor, olha para esta bicha, meu Deus. E o cara olha para mim e faz assim. E eu, amor, o que é que aqui, nesta vila, quando eu digo olha para esta bicha, o cara olha com cara de raiva. Ela diz-me assim, amor, o que é que significa bicha em Portugal? Eu disse, bicha significa fila. Num lugar onde tem muitas pessoas à espera onde vai. E ela diz-me assim, amor, aqui no Brasil, bicha significa veado. E eu, pensando, eu sou muito inteligente, e eu digo assim, até que tem lógica. O veado é um bicho, está certo. E eu, bicha é sinónimo de veado. Ah, para nós é gay, amor. Para nós é banheiro lá em Portugal. E ela, não, então pronto. Depois, nós fomos, depois do restaurante fomos para casa. Aí chegamos à frente da porta de casa, e ela diz-me assim, amor, tu trouxeste as chaves de casa? E eu, sim, claro, eu tenho as chaves, estão no meu saco. Amor, porquê é que tu estás olhando aqui, se o meu saco está aqui? E ela, toda chateada com esta diferença de cultura, com estas diferenças de língua, que ela fala assim, Ah, te acho que tu moço, menina rei, é a mesma vez que está atuando o cu, meu Deus. Eu não entendi nada. Aí eu digo para ela, amor, eu não entendi nada, mas fala de novo, porque para mim, na minha cabeça, o que eu ouço é isso. Ela diz, tu, 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 tu. Aí eu disse, pode pedir novo? Ela desistiu de me xingar. Aí, depois, nós casamos, né? E casei com uma rapariga muito bonita, rapariga de Portugal, que é Moça Simone Beleza. Uma rapariga muito bonita. E eu, lá no cartório, eu peguei o sobrenome dela, que eu acho muito bonito o sobrenome dela. Maísa de Paula Aquino. Eu gosto do sobrenome Aquino. Hoje, galera, eu sou o Micas Carvalho, aqui no Pinto. Muito obrigado. Muita palma de palma pra ele, Micas Carvalho! Fala, galera, aqui é Micas Carvalho, e eu estou aqui com a galera toda, que eu sou aqui no Pinto. Obrigado, amor, por esse sobrenome, tu és a melhor do mundo. Obrigado, amor.